Música As 10 séries mais comentadas nas redes sociais semana passada, segunda de Guilup, entre os dias 19 de outubro a 25 de outubro foram Em primeiro lugar a série Sential Kampaman Em segundo lugar a série Sifirin Kazan Em terceiro lugar a série Harjai Em quarto lugar a série Zuru Duanca Em quinto lugar a série Barash Em sexto lugar a série Dodun Evkaderinde Em sétimo lugar a série Yini Hayat Em oitavo lugar a série Ore Chumann Em nono lugar a série Mutsi Doctor Em décimo lugar a série Menageire Miara Como vocês podem ver as classificações das séries mais comentadas da semana nas redes sociais É diferente das classificações da audiência Apesar do sucesso nas mídias sociais O que garante a permanência da série no ar é a audiência Vou trazendo durante a semana outras classificações Fica ligado no nosso canal para mais novidades Quer saber mais sobre séries e notícias turcas? Se inscreva no canal e deixe o seu like Ele é muito importante para a divulgação do nosso trabalho Até mais Tchau 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 Tchau